Amém gente, vamos lá então, eu quero falar hoje sobre o querubim ungido, é uma aula assim bem interessante porque a gente vai estar tratando acerca das suas características, quais são as características do querubim ungido em que ele implica sobre a igreja, porque como você sabe, Satanás é um anjo caído, Satanás ele é um anjo caído, Satanás ele é um anjo que estava na presença de Deus antes da sua queda e aí ele deixou que o orgulho, deixou que a soberba, ele deixou que a altivez de espírito viesse a dominá-lo a ponto dele querer subir as alturas e ser maior do que Deus, houve essa rebelião, muitos anjos acabaram entrando nessa conversa ofiada e ele conseguiu então dessa maneira enganar um terço dos anjos, ele perdeu a sua glória, perdeu ali a sua autoridade divina, mas ele não perdeu o seu poder no sentido absoluto da palavra, ele continua ainda com o seu poder, mas então quem é esse querubim ungido? olha que interessante, porque você vê na bíblia as expressões querubim, o querubim que estavam ali na arca, o querubim que estava diante do Senhor, ok, são querubins, você vê lá Ezequiel, querubins, e vi e entendi que eram querubins, mas quando fala dele especificamente, é utilizado uma palavrinha diferente, ele não somente foi chamado de querubim, mas também, querubim é queruve no hebraico, guarda, ele não apenas foi chamado de querubim, mas ele também lá em Ezequiel 28, tem um outro aplicativo, que é ungido, querubim ungido, assim é chamado esse querubim, muito bem, agora, quando a gente entra no Novo Testamento, olha que interessante, quando nós entramos no Novo Testamento, nós encontramos uma palavrinha que é semelhante a essa palavra, que é o que? Porque, ungido também, mas para o corpo de Cristo, né, para o corpo de Cristo, por exemplo, todos nós também somos ungidos, né, também nós somos ungidos, mas esse querubim, claro, ele tem um espírito, como todos os outros anos tinham também espírito, né, mas ele recebe um nome diferente, parece que há uma autoridade maior para ele, e isso é interessante, isso é digno de nota, porque quando nós vemos qual é a oposição que ele faz, e o nome que recebe todo aquele que recebe esse espírito maligno, que nega o pai, que nega o filho, de que que é chamado lá no livro de João? De anticristo, anti-ungido, então aquele que antes era o ungido, agora é um anti-ungido, que interessante, né, o que antes era ungido, ele agora é um anti-ungido, só que se você for olhar os querubins na Bíblia, né, quais são as características de um querubim? Quais são as características de um querubim? Eu, até o momento, eu não estou citando nenhum texto aqui, mas você sabe, né, exatamente disso que eu estou falando, né, não tem novidade nenhuma aqui, somos corpo de Cristo, né, nós somos, nós recebemos o espírito, nós somos chamados de ungidos também, até aí todo mundo sabe disso, né, Satanás foi chamado de querubim ungido, né, e hoje, aquele que nega o pai e nega o filho é chamado de anticristo, ou seja, anti-ungido, então até aí, tudo bem, não tem nada, não tem nenhuma novidade aqui, tá, ok? Então, muito bem, esse querubim ungido, né, esse querubim ungido, esse querubim que agora é anti-ungido, quando você olha para um querubim na Bíblia, o que que você encontra nesse querubim, né, você vê quatro cabeças nesse querubim, você vê quatro rostos nesse querubim, né, a saber, cabeça de homem, de leão, de águia e de boi, é ou não é, salvo, né, aqueles seres viventes lá em Apocalipse, que esses seres viventes, eles são separados, ele não é um ser com quatro cabeças, são seres que cada um tem uma cabeça própria, tá, então é diferente lá de Apocalipse 4, né, que tem ali aqueles seres viventes ali, Apocalipse 1, né, ali não, ali são seres diferentes dos querubins, né, que aparecem lá em Ezequiel capítulo 1, tá, mas o fato é que o diabo, ele também é chamado de querubim, então a gente começa a entender que ele é um anti, é um anti, ele é uma pessoa que se opõe àquilo que é verdadeiro, porque os quatro, as quatro cabeças do querubim, o que que elas representam ali, o que que os querubins, eles apontam, eles apontam para o Evangelho, os querubins apontam para o Evangelho, por exemplo, se você for ver o livro de Mateus, o Mateus, ele mostra a realeza, logo é a cabeça de leão, né, se você for ver o livro de Marcos, né, mostra Jesus como um servo, né, ali a servir, cabeça de boi, você vai ver o livro de Lucas, é um homem, ele está ali como um homem, que chora, que sua, né, então, é homem, e você vê o Evangelho de João, é o Jesus divino, é o Jesus que é Deus, aí é a águia que está voando, é a águia, então, a cabeça dos quatro Evangelhos, né, aliás, a cabeça dos querubins, representam ali, também, os quatro Evangelhos, né, representam os quatro Evangelhos, ah, Igor, isso aí você tirou da sua cabeça, não, por incrível que pareça, né, a Patrícia também já cria dessa forma, a Igreja Primitiva cria, também, dessa maneira, né, que os quatro querubins representavam os quatro Evangelhos, que é para pregar aos quatro quadrantes da Terra, tá, E aí você olha para o Satanás, qual é o propósito dele, então, né, com relação a isso? É justamente ir de frente ao Evangelho, e ele usa também de quatro, né, de quatro faces, vamos dizer assim, de quatro faces que ele possui. Muito bem, eu quis mostrar aqui apenas um exemplo, né, de como você chega em Apocalipse, você vê ali um retrato de como que Satanás, ele atua, como se fosse um anticorpo de Cristo, né, tem o corpo de Cristo, que tem ali Jesus, né, que tem ali Jesus como cabeça, e tem ali o seu corpo, né, e você vê o inimigo, né, o diabo, que tem também ele como cabeça, e ele também tem o seu corpo, que é um corpo formado de antes Cristos, que o apóstolo João fala. Você vê o Evangelho, né, são quatro Evangelhos, e nesses quatro Evangelhos que você vê ali, você vê o leão, você vê o boi, você vê o homem, e você vê a águia. E você vai olhar para os quatro animais do Apocalipse, você vê o leão, o urso, o leopardo, né, e um animal que é irreconhecível. Só que esse animal que é irreconhecível, em Apocalipse, a gente consegue enxergar o que é, que é a besta, né, que é uma junção de todos, né, esses impérios. Então, é um corpo, sim, né, e ele também tem o cabeça, olha que interessante. Jesus, ele é o cabeça do corpo, ele se fez homem, né, ele desceu do céu, nós tivemos essa aula da última vez, ele desceu do céu e se fez homem, cabeça do corpo. Quem é que vai se fazer homem e vai ser aquele enviado para o Satanás? Porque o Satanás não pode se fazer homem. Então, ele vai enviar um homem, mas com toda a eficácia de Satanás, com todo o poderio de Satanás, com todo o engano, recapitulando em si todas as coisas. Quem? O homem do pecado, o filho da perdição. Olha como que é o inverso, olha como que é o contrário. O corpo de Cristo, Jesus, nasce como cabeça primeiro e depois todo o corpo, ele é formado. Já no anticristo, não, no diabo, não. Ele vem formando o corpo dele e no final aparece a cabeça, né, no final aparece ali, né, o anticristo, que é o que vem com todo o poder dele. Ele é 100% todo o inverso, né, ele é todo o contrário ao corpo de Cristo. Então, se há pessoas, né, que têm o Espírito Santo, né, que é o corpo, que forma, né, ele o corpo de Cristo, existe pessoas que têm esse Espírito do diabo, que é o Espírito do anticristo, que forma também esse corpo invisível. Esse corpo invisível que luta contra esse corpo visível. Há um embate, o corpo de Cristo e o corpo do anticristo. Há ali um embate entre os dois. Cabeça, Jesus e Satanás, como não se pode fazer homem, ele usa um homem para ser o seu cabeça, que vai ser Satanás, aliás, que vai ser um homem do pecado, o filho da perdição. Só que a formação do corpo, ele é o inverso. Ele, ao invés de Jesus, como Jesus é o cabeça que nasce, e os últimos são os pés, por isso que diz os pés formosos, né, que pregam o evangelho da paz, né, as boas novas da paz, ao invés de primeiro nascer Jesus como uma criança, a cabeça e por fim os pés, o corpo do anticristo é como se nascesse diferente. Primeiro, é toda a formação para chegar ao cabeça que é o anticristo, né, então, é uma formação antagônica ao de Jesus. E você vê o corpo de Jesus também, essas duas sementes, né, porque as pessoas falam ali, ah, mas aí é aquela semente da serpente, né, Essa é a semente da serpente, é uma semente espiritual, né, é uma semente espiritual que no final, ó, é pisado na cabeça de Satanás. A cabeça de Satanás é pisado lá no final pelos pés, né, os pés é o corpo e a cabeça de Satanás que será pisada ali é o corpo do anticristo. É uma semente da mulher e a semente da serpente. Então, não tem nada aí de pessoal falar, ah, semente da serpente, né, porque teve relações sexuais, né, com a Eva. Não! Não houve nada de relações sexuais. Ali é uma figura 100% espiritual. É espiritual. É como se fosse a noiva do cordeiro contra os filhos do diabo, de verdade. Os filhos do diabo que lutam, que lutam contra o evangelho. Porque tem pessoas que não são cristãs, mas elas não lutam contra o evangelho. Elas não propagam, né, contra a palavra, contra o evangelho. Não! Eles não fazem isso. Ao passo que você vê pessoas que realmente, verdadeiramente, lutam contra o evangelho. São pessoas que realmente negam, negam, negam o pai, negam o filho. E João disse, esses são os que têm o espírito do anticristo. Esses são, né, o anticristo. Chama assim, né, o anticristo. Aí ele fala, vocês têm ouvido que o anticristo virá? Ele já chegou. E já está no mundo. Não confundam, gente. Eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente vai querer mostrar para as pessoas que o anticristo já veio. E aí tem pessoas que falam assim, não, não, o anticristo não veio, não. Ele já veio. Aliás, o anticristo não virá, não. Ele já veio. Ele já veio. O anticristo já chegou. Né? Fala, Ulisses. Ah, meu primo está aí na área aí. Deus te abençoe, querido. Ah, o anticristo, ele virá. Não virá. Ele já veio. Está escrito. Ele já veio. Você fica esperando aí o anticristo, cara. Está esperando à toa, porque ele já chegou. Só que tem o seguinte. Preste atenção. É bem verdade, e as escrituras confirmam isso, né, que o espírito do anticristo já veio. O espírito do anticristo já veio. E todo aquele que nega o pai, que nega o filho, que nega a vinda dele em carne, todos esses estão sendo manipulados pelo espírito do anticristo. Agora, a Bíblia fala de um homem, que Paulo fala isso clarissimamente, o homem do pecado, o filho da perdição. A Bíblia fala, em Apocalipse, né, sobre aquele chifre que vai crescer. A Bíblia fala, em Daniel, sobre esse chifre pequeno que cresce. Tá? Então, por que é chamado de anticristo este homem do pecado, esse filho da perdição? Ele é chamado assim porque ele foi apelidado dessa forma. Houve aí um apelido para ele desde a igreja primitiva. Percebe? Então, ele acabou sendo apelidado assim. Mas, se a gente for usar as expressões bíblicas, claro, com certeza, né, o anticristo já veio. Por quê? Porque o anticristo é o espírito. É o espírito. O anticristo é um espírito. E que está lá desde a época dos apóstolos. Porém, né, a pessoa, o homem do pecado, né, o filho da perdição que vem com todo o poder e eficácia de Satanás, esse virá no seu tempo oportuno. Na última semana de Daniel. Certo? Esse virá, como eles dizem, o tirano. O tirano virá. Então, quando a gente fala isso, né, a vinda do anticristo, a formação dele, a sua formação já é lá de Caim. Desde Caim já tem a formação, já existem pessoas que já lutam contra a igreja. Que já se opõem contra o propósito de Deus. E vem se formando e vem crescendo. Você vê que é o mesmo espírito. Você vê que tem Babilônia. Eu falei aqui, tem Babilônia, tem Pérsia, tem Roma, né, tem Grécia. É o mesmo espírito. E isto também forma um corpo. Qual corpo? Olha a estátua de Nabucodonosor. Olha a estátua de Nabucodonosor. É um corpo. E qual é a primeira parte do corpo? É Babilônia. Ouro, cabeça, reino. Quer reinar. Ele quer reinar. E ali, nessa estátua, você vê os pés. Por último, ali. Nessa estátua, você vê os pés por último. Mas no mundo espiritual, o cabeça vem por último. No mundo espiritual, o cabeça, ele vem por último na pessoa do anticristo. Então, esse embate de corpos, esse embate de corpo de Cristo, Jesus, cabeça, e mais os pequenos cristos que somos nós, e mais o corpo dos irmãos que somos nós, ele é verdadeiro e vai se intensificar mais e mais. Você vai ver isso lá em Apocalipse 12, que a serpente vai lutar contra a mulher. Ela vai querer perseguir a mulher, que ele já sabe que tem pouco tempo. Ele, sabendo que tem pouco tempo, ele vai querer tentar perseguir a mulher no deserto. Só que ele não vai conseguir, porque Deus vai dar um escape para a igreja, dando a ela alimento, dando a ela segurança, naquele período. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se levantar contra a semente da mulher, que são os remanescentes, que são os descendentes da mulher. Ou seja, uma espécie de corpo de Cristo, mas com uma outra palavra. Besta é uma espécie de califado abilônico? Não, não necessariamente. A besta, ela é uma recapitulação. O que é a besta? Besta é um cruzamento de animais diferentes. Por exemplo, se você cruzar leopardo com leopardo, vai nascer leopardo. Urso com urso, vai nascer urso. Leão com leão, vai nascer leão. Quando você mistura todos eles, porque lá em Daniel está tudo separadinho. Leopardo, urso, é tudo separadinho. Leão. Quando você chega em Apocalipse, e Daniel não consegue discernir isso, ele olha para o animal e fala assim, nossa, esse animal é terrível. Eu não estou conseguindo identificar ele. Ele é terrível. Ele não consegue identificar. Mas lá em Apocalipse se mostra que animal é esse, que é uma besta. Aí o que é a besta? A besta é o cruzamento de animais diferentes. E aí não nasce leopardo, não nasce urso, não nasce leão. Nasce o quê? Nasce um ser irreconhecível. Uma mistura de diversos animais que existiam. Essa mistura de diversos animais que existiam é a besta do Apocalipse, que é o que recapitula em si todo o mal, desde o Egito até nesta presente era. Ele vai recapitular. Por isso que é 666. Número de homem. Você vê lá a criação do homem, número 6. Você vê toda a apostasia que tinha na época de Noé, porque a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. E quando que Noé entra na arca e começa a descer a chuva? Quando ele tinha 600 anos. Quando ele tinha 600 anos. E você vê na estátua de Nabucodonosor que era de 66 côvados. Ou seja, 66 côvados não, 60 côvados. Era de 60 côvados. Ou seja, 600 mais 60 mais 6 de Adão, que é o número de homem, 666. Então ele vem para recapitular tudo. É um sistema do anticristo que vai se opor ao corpo de Cristo com todo esse espírito maligno. Desde Adão, é um número humano, tudo obra de homem que vai se desfazer. Pega a apostasia do tempo de Noé e pega o espírito de Babel. Pega o espírito também de Nimrod. Pega o espírito de Nabucodonosor, de conquista. Na atoa você chega para o cara, se você vê o exemplo que ele usa, que é o exemplo da Babilônia. Ele vai falar sobre a Babilônia. Então você veja aí clarissimamente que esse corpo espiritual usa de homens para querer fazer com que esse corpo venha a crescer. E sim, você vê ali duas bestas, uma que sai do mar e a outra que sai da terra. O que sai do mar são as nações que são submetidas à besta que sai da terra. Que também é o falso profeta que vai estar dominando essas pessoas. É um corpo, sim, do anticristo. É um querubim ungido. É sim um querubim antes ungido. É um querubim antes ungido. Esse querubim antes ungido, ele é chamado de semente da serpente. Ele é chamado de corpo do anticristo. Ele é chamado de besta. Você vê ele também na figura da estátua de Nabucodonosor. E você também enxerga ele como uma antítese aos quatro evangelhos. Porque ele também possui quatro cabeças. Você já parou para pensar um querubim? Porque a gente vê o inimigo. A gente vê o diabo assim. O que a gente imagina? A gente vê um homem. Mas ele, se for pelo nosso entendimento que nós estamos estudando aqui, ele possui quatro faces também. Ele possui quatro faces. Então não é... E é por isso que ele é tão horrível. Porque você vê quatro faces. Você vê asas. Porque assim era o querubim. Então o seu aspecto, ele é terrível. O aspecto do querubim, ele é terrível. Porque os seres viventes, eles parecem com o querubim. Não é um rosto comum. Mas esse querubim, que não é seres viventes, mas é um querubim. Ele, se for no mesmo padrão, no mesmo padrão do querubim de Ezequiel, é um querubim com quatro faces também. Satanás tem quatro cabeças. Gente, é impressionante se for isso realmente o que a gente está lendo aqui. Deixa eu ver aqui. Poderia falar sobre a relação do transumanismo com a marca? A relação do transumanismo com a marca tem a ver com a questão do homem estar conectado à besta. A central da besta, vamos colocar assim, não tem a central da copa, tem a central da besta. Porque a central da besta, ela vai... Não sei se você já chegou a ver aquele filme, Eu Robô. É melhor explicar isso explicando o filme Eu Robô. O Eu Robô tem assim, tem aquela central que comanda todos os robôs. Que comanda ali todos os robôs. E ele consegue saber onde cada robô está. Então, esse transumanismo que a princípio está em estudo, não é para controlar a pessoa. Apesar de ter gente que fala isso, que vai controlar, a pessoa vai ficar totalmente robotizada. Eu não creio dessa forma. Mas, o que eu entendo é que esse transumanismo vai fazer com que o homem esteja conectado a esta máquina poderosa para que esta máquina consiga saber exatamente onde esta pessoa está, o que ela está fazendo, o que ela está comprando. Seria uma espécie de controle por meio de um computador. Seria isso daí. Um homem e a máquina junto. E há quem diga também que o anticristo era uma espécie de um ciborgue. Que ele é um homem, mas ele também possui no seu cérebro uma máquina. Que ele consegue saber onde cada pessoa está. Que ele consegue verificar quem está chipado, quem não está. Então, seria mais ou menos isso daí. O Iraque terá um papel principal no reino do anticristo, pois os profetas refatizam a Síria e a Babilônia. Ambos incluem Iraque. Porque naquele espaço ali, antes era Iraque. Aliás, antes, perdão, era Iraque. Era Babilônia. A Babilônia tomou espaço junto com a Síria também. E com certeza terá. Iraque com certeza terá. Esse animal, a abominação vai ser real? Não. Não será um animal. Igual você vê lá em Apocalipse, aquele texto que fala da mulher que está sobre muitas águas. Não é uma mulher. Eu vou chegar lá no Oceano Pacífico e vou ver uma mulher lá sentada. Não. São figuras de linguagem. Porque demonstra ali a guerra espiritual que é. Como que é esta guerra espiritual. Porque na realidade, os animais representam os demônios. Representa aquele demônio que está ali trabalhando nas nações. Os demônios que estão trabalhando nas nações. Então não é que seja algo real. Igual você vai ver lá em Apocalipse 9, quando vai liberar, acho que se não me engano, a 4ª ou 5ª trombeta. Que aparecem os cavalos com cara de leão e com cauda de escorpião. Não é que é isso. Eu vou ver um monte de cavalos na rua lá com cara de leão e cauda de escorpião. Não é isso. São demônios que foram liberados que é para atormentar aqueles que usam a marca. É apenas isso. Os que usam a marca que serão atormentados. Eu já preguei, quando era pré-tribulacionista, ficava ensinando que ele ia pegar todo mundo. Não é pegar todo mundo não. Hoje eu entendo que é só quem tem a marca. Não conhecia a interpretação do 666, agora ficou claríssimo como uma síntese. É, é realmente uma síntese. Ele vai recapitular. Ele recapitula nele todo o mal. Todo o mal desde o Éden. Por isso que serão dias como nunca houve. Porque vai ser a oportunidade, uma janela no tempo, onde você vê nas escrituras, você consegue ler. Nós estudamos sobre isso na aula de sexta-feira. Que vai ser dado autoridade para que ele venha a perseguir a igreja. Vai matar muitos cristãos. Mas, ao mesmo tempo, vários cristãos estarão seguros. Ele não vai conseguir alcançar. Até nisso é interessante. Porque, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que ele vai dar autoridade para ele atacar, Deus também guarda uma boa parte. Então, você vê que a Bíblia, não é que é a contradição, mas é porque ela não usa, raríssimas vezes ela usa essa expressão. Uns vão ser perseguidos, quanto outros não serão. A Bíblia não usa essa expressão. Ela vai usar uma profecia, onde você vê gente sendo perseguida. E vai usar uma outra profecia, você vendo pessoas não sendo perseguidas. Então, enquanto um está sendo, o outro não está sendo. É assim que você consegue enxergar as profecias na Bíblia. Não é contradição. É que tem uma informação e tem outra informação. Ela não vai falar assim, de mão beijada. Uns vão ser perseguidos e outros não. É raríssimamente, às vezes, que essas profecias falam assim, dessa forma. Pois é, um querubim tem quatro cabeças, irmão. Ele tem quatro cabeças. Ele tendo quatro cabeças, Satanás era um querubim. E aí você vê, na dinâmica dos acontecimentos apocalípticos, que são influências quadrantes também. Você vê uma influência quadrante. Você vê ali o leopardo, você vê ali o leão, você vê ali o urso. Você vê a besta. Quatro animais. São quatro animais. Você vê essa separação também na estátua. E no final você vê uma mistura. Essa mistura é a besta. Está juntando ali barro. Está juntando ali homem. Está juntando ali ferro. Está tendo ali Roma também introduzido. Está tudo junto e misturado. Nessa junção de junto e misturado ali, dessas nações, desse espírito, você vai ver um reino que vai se levantar novamente, que tinha a cabeça ferida como de morte. É, mas quatro cabeças, quatro rostos, acaba dando... É porque na verdade, Wagner, quando fala, a gente não sabe se a cabeça é separada ou se é junto. Assim, na frente, aqui do lado e aqui atrás. A gente não sabe. Só fala que tinha quatro rostos. Mas esses quatro rostos a gente não sabe se ao certo ele é tudo junto. Uma cabeça enorme com uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ou se são quatro cabeças separadas, como se fosse um Hidra. Então, a gente não sabe. A gente só fala que tem quatro rostos. Não fala que tem quatro cabeças, mas fala que tem quatro rostos. Ou é rosto separado em cabeças, ou são rostos juntos em uma só cabeça. Por que a besta sobe do abismo em vez do mar? Tem algum significado? Porque o abismo é onde fica o abismo hoje, gente. Onde fica o abismo? O abismo fica no mundo dos mortos. São demônios preparados para esse fim. É igual aqueles demônios que estão presos no rio Eufrates. São demônios preparados para aquele fim. Para aquele momento. Demônios que não estão atuando. São demônios que estão presos ali para aquele determinado momento da história. Que Deus não permite que eles agem agora. Estão presos, acorrentados. Aí vem os anjos e liberta eles. Solta eles. Eles começam a agir. E vejam que rapidamente. Olha que demônios poderosos, gente. Rapidamente eles conseguem, em anos, pouco tempo, unir um exército. Para poder ir para a Magenó. Então são demônios que estão presos, poderosíssimos. E que neste tempo, eles serão libertos para esse fim. É uma forma de controlar e limitar as ações de cada um. Exatamente, tem a ver com aquilo que eu falei sobre o transumanismo. Então, esse corpo do anticristo, eu não estou falando nada que vocês não saibam. Sobre a besta, sobre o anticristo, sobre o reinado dele. Só estou trazendo mais uma versão dele. Uma versão de Satanás. Mais uma versão dele. Que a gente consegue enxergar isso na própria escritura. Que ele vem atacando tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que a gente enxerga aqui na Bíblia. De quatro maneiras. Sempre assim, de quatro maneiras. Então, o anticristo também tem por sua finalidade. Causar divisão no corpo de Cristo. Uma vez que o corpo de Cristo procura a unidade. Então, o corpo de Cristo, ele procura o que? A unidade. E o corpo do anticristo procura o que? A divisão. Por isso que você não vê uma unidade ali neles. Virem mestres, estão brigando entre eles ali. Só há um momento em que eles conseguem ter essa unidade deles ali. Que é quando todo mundo se une para um determinado fim. Só naquele momento e há por pouco tempo. E isso porque tem um cabeça guiando que é o tirano. Que é o anticristo. Então, o corpo de Cristo, ele vem com esse fim. Qual o fim? De trazer unidade. De trazer os quatro evangelhos. De trazer a paz. Qual é o propósito do corpo do anticristo? Trazer a divisão. Negar o pai. Negar o filho. E ir contra os quatro evangelhos. Por isso que ele bate. Bate, bate, bate nos quatro evangelhos. Eu fico muito preocupado com pastores. Que fazem estudos mirabolantes. E vão lá na história. E vai lá para não sei aonde. E vai lá para não sei para onde. Começa a fazer vários estudos. E esses estudos, na maioria das vezes. Que são teólogos liberais. Eles acabam indo contra o evangelho. Ah, esse evangelho aqui, ele é cópia do outro evangelho. Então, não se sabe se isso aqui é uma espécie de seguidores de João. Isso aqui foi feito pelos seguidores de João. Não, isso aqui foi feito pelos seguidores de Lucas. Evangelho Lucano. Isso aqui é o Evangelho Joanino. Então, é a mente deles ali. Não é o João quem escreveu. Não é Lucas quem escreveu. Não é Mateus quem escreveu. Aí começa a querer trazer dúvida para os quatro evangelhos. Gente, os quatro evangelhos, eles já eram cridos. Eles já eram cridos. Acho que está invertido aí para vocês. Ele deu de leão. Ele já era crido. E eles não, não houve ali, nos quatro evangelhos, uma, é, não houve ali nos quatro evangelhos, como é que eu posso dizer, uma invenção de última hora. Ah, vamos pegar aqui, vamos juntar aqui, vamos ver se daqui, não foi assim. Não foi assim. Cuidado se alguém começar a querer questionar os evangelhos, porque o anticristo, ele faz exatamente dessa forma. Ele vem para questionar os evangelhos. Os quatro evangelhos, quando eles foram ratificados pelos bispos ali, romanos, eles já eram cridos como quatro evangelhos fechados já. Já eram cridos como quatro evangelhos fechados. Só que eles eram chamados de a memória dos apóstolos. A memória dos apóstolos. Então, eles eram cridos. E como que a igreja, então, fez eu poder juntar esses evangelhos, né? Simples. Como que eles conseguiram fazer isso, né? Foi através dos bispos que falaram, olha, esses quatro evangelhos é lido, esses quatro evangelhos é crido, e esses quatro evangelhos foram escritos pelos apóstolos ou discípulos de apóstolos. Pronto. Toda a igreja naquela época lia os evangelhos ali, lia os evangelhos escritos ou pelos apóstolos ou por um discípulo de apóstolos. Por exemplo, Lucas era discípulo do apóstolo Paulo. Tá? Então, não há uma invenção de última hora, tá? Não tem invenção aqui de última hora. É... Deixa eu ver aqui. João descreveu helicópteros em Apocalipse 9. Para mim faz todo sentido. Helicópteros? Helicópteros? Por que ele ia descrever helicópteros? É... É igual lá aquela profecia de Sofonias, né? Que fala, o Senhor derrubará as torres. O pessoal tá vendo aqui as duas torres gêmeas. Tá profetizado aqui em Sofonias, né? Então, aí pegaram a profecia de Isaías que fala, fiquem guardados, fiquem escondidos em seus quartos. Tá vendo? Faz todo sentido. É a profecia da Covid. O pessoal vai ficar guardado nos seus quartos ali em quarentena. Então, a gente tem que ver se realmente é isso aí mesmo, né? Que o pessoal pega um texto e faz uma adequação a uma outra coisa que é a cabeça da pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Tenho muita dúvida sobre o deserto. O deserto é um lugar exermos. São lugares onde é de difícil acesso. Né? Lugares de difícil acesso. Vai ser isso aí. Né? É que a gente fala deserto e parece que é... Uma... O deserto do Saara, né? Vamos ficar no deserto do Saara. São lugares ermos ali no grego. Então, lugares de difícil acesso. Lugares de difícil acesso aonde nós estaremos, que vai ser totalmente sustentado por Deus. Né? É... Queria perguntar por que o dragão vai primeiro pegar a igreja no deserto? E não a parte que está em Jerusalém primeiro. Né? Então, ele vai fazer uma guerra à mulher porque... Eu acredito que isso seria a lógica. Né? Isso seria a lógica. A igreja é o que... A espalhada no mundo... Ela está ali e está como se fosse um porta-voz de Deus. Com mais voz ainda. Né? Com mais voz ainda. Talvez seja uma espécie de estratégia militar. Como assim, Hugo? Uma espécie de estratégia militar. Aquela que vai para o deserto. Aquela igreja que vai para o deserto. É a igreja que está mais vulnerável. Né? Que está mais vulnerável. Talvez seja isso. Então, por ela ter tido voz... São milhares. São muitas espalhadas. Né? O que que ele vai fazer? É de mais fácil acesso. Né? É de mais fácil acesso do que você ir... Até aos que estão... É... Como duas testemunhas. Que estão na plenitude. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai... Eu estou conjecturando aqui, tá? Ele... Como estratégia militar. Ele vai lá e vai tentar pegar aquela que está mais vulnerável. Porque você se lembra que são... É... Dez virgens. Né? Das dez virgens... As cinco vão... Todas elas, na verdade, né? Elas estão dormindo. E elas vão ouvir a voz do noivo. Alguém está gritando. Quem é que está chamando essas cinco virgens? Né? Quem está chamando são as duas testemunhas. Então, as duas testemunhas, elas estão mais preparadas do que as cinco virgens que estavam dormindo. Elas passam o período todo dormindo. Mas tinham azeite, tinham lâmpada. Eram fiéis ali. Mas estavam despreparadas para aquele momento. Então, com uma estratégia militar... Pode ser que ele veja nessas igrejas ali... Né? Vulnerabilidade. E aí é por isso que Deus precisa guardar elas em lugares ermos. No deserto. Então, sabendo que não tem como atacar elas... Agora ele vai vir com tudo. Né? Nas duas testemunhas que estão em céu aberto e de fácil acesso. Tá? É... Deixa eu ver aqui. Esses rostos não podem ser simbólicos? Mostrando visão total? Pois é. Mas aí... O querubim não é simbólico, né? O querubim, ele não é simbólico. Por exemplo, eu não vejo os seres viventes como simbólicos. Eu vejo eles com o rosto de boi mesmo. Eu vejo eles com o rosto de homem mesmo. Eu vejo eles com o rosto de águia. Eu vejo o serafim com seis asas. Eu vejo o querubim com olhos nos braços. Cheio de olhos nos braços. É como tá ali. Então, eu não vejo isso como simbólico. Não quero fugir do contexto principal. Qual o posicionamento sobre a igreja está na terra, na grande tribulação? Visto que muitas lideranças divergem desse tema. Uns dizem que sim e outros que não. Então, Ulisses, o meu posicionamento é um posicionamento pós-tribulacionista, né? É o que eu tô falando aqui agora. A igreja estando presente neste momento. A gente vê ali a mulher. O que é mulher? É a igreja, né? Então, ainda que não venha a palavra igreja ali em Apocalipse, depois do Apocalipse 5, no Apocalipse 5 você não vê igreja ali mais na Bíblia. Porém, eu não vejo isso como um argumento, porque você não vê a palavra igreja em Apocalipse 20, em Apocalipse 21, mas você vê, em todo o tempo, você vê eleitos, santos, profetas, fiéis, primícias, tá? Você vê essas expressões ali. Lembrando que a ideia da igreja estar passando pela tribulação não significa que as pragas que vão estar ali, elas vão cair na igreja. A praga é para os que têm a marca da besta, perfeito? E os que não têm a marca da besta, sobre eles caíram a praga. Então, o que é a perseguição? A perseguição é algo que você vê em toda a história da Bíblia, né? Os filhos de Deus sendo perseguidos. Isso aí é uma coisa super natural, super normal, né? Até é admirado, às vezes, um cristão fala assim que não quer ser perseguido pelo diabo, né? Pois Jesus foi, todo mundo foi, mártires sempre houve, né? E acontece que a igreja ocidental é que está acostumada com isso, a não querer ser perseguida. Enquanto que a igreja oriental é perseguida o tempo inteiro. Como assim a diferença para um chinês, para um afegão, ser perseguido na época do Antiquírus, ser perseguido hoje? Né? A diferença vai ser a amplitude, né? A amplitude que vai ocorrer. Não vai ser mais pontos locais, né? Será em toda tribo, raça, aliminação. Certo? E assim, não é apenas eu que criei assim, né? Você vê, por exemplo, esse rapazinho aqui, né? O Irineu de Leão, que foi bispo de Leão, né? No ano 180 d.C., ele fala que assim como o povo de Jael no deserto passou pelas pragas, né? E ficou no deserto, assim também será a igreja nesse tempo. As pragas estarão caindo, mas a igreja não sofrerá nenhum dano. Mas vai ser perseguido como foi, né? Também pelo faraó. A perseguição vai acontecer, tá? Isso não tenha dúvida. Agora, tem mártires, né? Mas serão todos martirizados? Não, porque muitos vão estar no deserto, tá? Deixa eu ver aqui. Dá o seu ponto de Apocalipse 9. Eu acho que eu já citei aqui o Apocalipse 9, né? Eu acho que eu já citei aqui o Apocalipse 9. Mas se for um texto muito grande, já tem que dizer aqui pra mim qual que é. Né? É dos gafanhotos que você está falando? Né? Isso aqui pra mim é demônio. Né? Ó, gafanhotos eram semelhantes a de cavalos aparelados para a guerra. Sob sua cabeça havia uma coroa semelhante a de ouro. Seu rosto era com um rosto de homem. E aqui está a trombeta que eu falei, né? E a sexta trombeta, ele une as nações por eufrates. Isso aqui são demônios. Né? São demônios. Por exemplo, eu vi cavalos. Né? Aqueles cavalos lá do Apocalipse. Você vê o cavalo preto. Vamos pro cavalo da guerra. Né? Cavalo da guerra. E aí, será que esse cavalo da guerra ali, né? É um cavalo de verdade? A Bíblia fala que é cavalo. Né? Está escrito cavalo. Mas é cavalo? Né? Não é cavalo. É um espírito que está ali e que vai estar fazendo com que haja guerras naquele momento. Então, é a mesma coisa aqui. Né? É... Você vê ali... Essas características... Eu não enxergo uma outra coisa senão demônio. Né? Senão demônio. Voam? Voam? Mas qual demônio que não voa? Todo demônio voa. Né? Todo demônio voa. E eles estão ali pra poder matar a humanidade. Né? E são milhões, né? E aqui diz que eles matassem mais que por cinco meses os atormentassem. Seu tormento era semelhante ao tormento de um escorpião quando ferem um homem. Então, é... Ou seja, as pessoas vão ficar feridas por cinco meses e ficaram cinco meses sentindo dores por causa dessa ferida. Né? Então, dá a entender que realmente é algo, né? É... Espiritual. Ouvir irmão Luiz dizer que lá em Apocalipse quando fala da beija que sobe na terra, essa diferença é o Oriente Médio. Por quê? Porque é do Oriente Médio que vai vir o anticristo. Né? Por causa disso. É... Deixa eu ver aqui. Já ouvi essa confusão no ensino. Deserto onde o sistema não terá alcance. Perfeito. É isso aí. É... É porque ele fala que a descrição, né? É perfeita de helicóptero de guerra. Mas um helicóptero de guerra tem cabeça de homem? Né? Coroa? Né? Tem cabelo o helicóptero? Né? É o versículo 9 que ele vai citar aqui, ó. É o versículo 9, ó. E tinham couraças como... É... Couraças de ferro e o ruído das suas asas eram como ruídos de carros. Quando muitos cavalos concorrem ao combate. Não, 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 não vejo aqui o helicóptero, não. Asas? O helicóptero não tem asa, pô. O helicóptero tem hélice. Né? O helicóptero tem hélice, mas não tem asa. Né? Como a igreja irá ao deserto? Não sei, meu filho. Eu sei que vai. Né? Quem vai levar serão as duas testemunhas, porque ela vai com asas, né? Agora, como vai, eu não sei. Irmão Igor, esse tudo vai ficar disponível depois no seu canal? Quero assistir novamente com mais calma para anotar. Sim. Né? Vai ficar disponível lá. E... Aí a gente... É... Coloco lá no canal, sim. Eu vou daqui a pouco pegar isso daí e salvar e colocar lá. Entendeu, gente? Então, é... Esses demônios... Claro que tem características, né? É... Que parece que... Você quer ver? Tem um texto, né? Em Zacarás 14, que o pessoal fala que é bomba atômica, né? Que é bomba atômica ali. Né? Mas são demônios. Isso aqui é tudo demônio. Né? Ó... E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela aqui do céu, caiu na terra e foi lhe dar a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço com a fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o mar. E da fumaça vieram gafanhotos. Esses gafanhotos vão descrever tudinho aí. Que parece um helicóptero, né? Mas não vejo helicóptero saindo do abismo, gente. E o diabo nem precisa disso. Né? E aí... Olha só que interessante. E tinha um cauda semelhante a dos escorpiões e a guilhão na cauda e o seu poder para danificar os homens por cinco meses. E tinha sobre si rei o anjo do abismo em Hebreu. O seu nome era Abadon e em grego Apolion. Né? Então... Você vê ali... É demônio. Isso aqui é demônio. Pode ter característica, né? Mas não é helicóptero voando por cinco meses, né? E ferindo a pessoa por cinco meses. Helicóptero de guerra vai ficar o período inteiro ali. Né? E ele sai do abismo. Então eu penso que sejam realmente demônios ali. Aí no versículo 13 em diante, você vai falar, né? Das nações que vão ir para o rio Eufrates ali. Tá? Saindo do rio Eufrates e se encontrando, né? Já para o Armagedon. Certo? Então assim, você vê que a dinâmica, né? De todo o texto, né? Do Apocalipse, mostra esse império. O que é isso daqui? O que é esses animais saindo? Tudo sob o comando do anticristo. É ele que vai estar ali dirigindo isso aqui, né? A cabeça do anticristo. Certo? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa aqui, ó. Bom, eu creio que é isso, né? O texto que a gente pode estar colocando aqui. É o de 1 João 4, 3. Que diz assim, né? E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. A respeito do qual tem desouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ouviste que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Tá? Você ouviste que vem? Tem ouvido que ele vem? Pois é, ele já chegou. É isso que ele está falando. E em 1 João 2, 18 vai dizer assim. Filhinhos, já é a última hora. E ouviste que vem? Vocês estão ouvindo que vem? Pois é. Que vem o anticristo? Também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Certo? Então o anticristo, o espírito dele, tá? O espírito do anticristo já está aí, né? E o que virá é o homem do pecado, o filho da perdição. E todos aqueles que recebem esse espírito do anticristo fazem parte do corpo do anticristo, cujo cabeça é o diabo, o antes querubim ungido, e que ele vai levantar um homem. Tem que ter um homem, que é o cabeça, tá? Que é o chifre pequeno. Então, Jesus, ele é o cabeça do corpo de Cristo, tá? Que se fez homem. E Satanás precisa de um cabeça também, de um homem. Vai vir um homem, né? Que é o que vai tomar conta de todo esse processo do corpo do anticristo. O querubim tem quatro rostos. E o anti-querubim, né? O querubim antes ungido, também possui, a gente vê, em todo o tempo ali, né? Na cabeça da besta, esses quatro animais ali, né? E o quarto é um animal poderosíssimo, que nem Daniel conseguiu descrever. Mas é a junção, você vê que o quarto animal é justamente a junção dos outros animais, né? É a recapitulação de todo o mal. 666, né? Número de homem, Noé, tempo de apostasia e a estátua de Nabucodonosor, que tem 60 cúbados. 666, tá? 666. 666, desde Adão até aos pés da estátua, né? Ou seja, é a recapitulação, sim, de todo o mal. O corpo do anticristo recapitula em si todo o mal. Certo, gente? Então aí, ó, 11h06, foi uma hora aí de live, né? Eu sei que você vai querer fazer aquele almoço agora gostoso, vai querer almoçar, né? Então a gente vai encerrar a nossa live aqui hoje. E no domingo que vem a gente volta com mais um tema, tá? Com mais um tema aí bacana para a gente estar estudando. Certo? Vamos orar para a gente estar finalizando. O pessoal já fez bastante perguntas hoje, acrescentou muito a live, né? Então vamos orar para a gente estar finalizando essa live de hoje. Senhor meu Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a Ti, Senhor, por esse dia. Eu agradeço a Ti, Senhor, por esse momento. Pelo fato de estarmos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Buscando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Não queremos, Senhor, falar nada de nós mesmos. Não queremos, Senhor, falar nada, Senhor, que venha a ser da nossa carne, Pai. Queremos, Senhor, falar tudo aquilo que é do Espírito, tudo aquilo que é Teu, Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Apensoa a cada um que está aqui e que esse domingo venha ser um domingo proveitoso e abençoado. Em nome de Jesus. Amém.